Então, por que razão a continuidade absoluta de uma folhação é importante? Ok, então, eu terminei a vida anterior definindo a continuidade absoluta usando a holonomia. Ok? Então, imaginem que vocês fixam uma folha transversal e vocês consideram a segunda folha transversal como uma folha variável, que eu escrevi aqui como a T mais um Tzinho. Ou seja, eu faço deslocar esta folha de maneira, por exemplo, paralela aqui numa pequena vizinhança do ponto X, onde eu posso fazer de conta que a minha variedade é dada por uma carta local e posso fazer de conta que estou no RN. Ok? Aqui são as várias folhas estáveis, que estão aqui na horizontal, e na vertical eu tenho as seções transversais. Tá? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que se a interseção desta folha vermelha, a folha inicial, né, folha que eu fixei, transversal, a interseção transversal, a interseção com a folhação estável tiver volume positivo, pelas holonomias eu vou ter que a interseção de todas as outras folhas, todas as outras folhas estáveis, né, com as seções transversais deslocadas, sempre vão ter volume positivo dentro destas seções, né, porque eu faço a holonomia, né, aqui tem positivo, se a holonomia for absolutamente contínua, a holonomia, a imagem deste ponto, vai ser a interseção da seção transversal com a nova, vai ser a interseção das folhas estáveis com a nova seção transversal. E, portanto, aqui vai ter medida positiva, a interseção aqui também vai ter medida positiva, a interseção aqui também vai ter medida positiva. Ok? O que é que isso significa? A continuidade absoluta da holonomia estável significa que esta laminação estável, ok, como muitas vezes dito a folhação estável, preenche, de fato, um conjunto de volume positivo no espaço ambiente. Porquê? Porque eu acabo de obter o quê? Eu acabo de obter que todas estas folhas verticais das seções transversais, todas elas interceptam a folhação estável num conjunto de volume positivo dentro da seção transversal. Ok? E como eu posso tomar estas folhas, por exemplo, paralelas umas às outras, eu posso usar o teorema de Fulmini para concluir que o conjunto de pontos ocupados pelas folhas estáveis, o conjunto da união de todas as folhas estáveis, é um conjunto com volume positivo aqui nesta bolinha. E, portanto, é um conjunto com volume positivo em particular na variedade, não é? Ok? Porque estas seções transversais, esta família de seções transversais que eu coloquei aqui, ela é claramente uma família suave, não é? Onde eu posso fazer a desintegração, eu posso tomar, como eu tenho a liberdade de escolher as seções transversais, eu posso escolher as seções transversais paralelas umas às outras, por exemplo. Assumindo que eu estou numa vizinhança bem pequenininha do X, e eu preciso assumir que esta vizinhança é enviada no RR para uma carta local. Ok? Então, estas seções aí, elas podem ser usadas para integrar o teorema de Fulmini, e eu tenho que uma continuidade absoluta, vai me garantir que se eu tiver uma seção aqui com interseção de volume positivo, então eu vou ter volume positivo em todas as outras seções, e, portanto, eu vou ter volume positivo na variedade para as folhas transversais. Ok? Para que isto serve? Imaginemos que eu estou num conjunto hiperbólico, ok? Num trator hiperbólico. E eu consigo um estado de Gibbs, um U-Gibs. Ok? Ou seja, eu pego uma medida, probabilidade e variante, que admite um certo subconjunto com medida de Lebeck positiva, dentro de uma folha instável, dentro de uma folha instável, onde as folhas estáveis estão definidas, para todos esses pontos desse conjunto, e o N, essa subvariedade é transversal à folhação estável. Por exemplo, eu pego uma folha instável, de um conjunto hiperbólico, onde eu consigo ter todas as folhas estáveis que estão definidas aí, se eu estiver num atrator, se a folha instável, as folhas instáveis num atrator, elas estão contidas no atrator, se for um atrator hiperbólico, todos esses pontos têm folhas estáveis definidas, e eu vou ter que a medida Mi, sendo um estado de Gibbs, U-Gibs, ela vai se desintegrar ao longo das folhas instáveis, em conjuntos, em medidas que são absolutamente contínuas em relação à medida de volume induzível. portanto, numa folha instável, eu tenho um conjunto de pontos de medida positiva, em relação a essa medida Mi, e nesses pontos, todas as folhas estáveis estão bem definidas. Então, eu tenho as condições de usar a holonomia. Se eu souber que a folhação estável é absolutamente contínua, eu uso a holonomia. Ok? E consigo um conjunto de medida positiva na variedade de pontos que estão em cima das folhas estáveis, que cruzam esse conjunto de medida positiva numa certa folha instável. Agora, os pontos nessas folhas, eles têm as mesmas médias de Birkhoff para o futuro. Todo ponto que está numa folha estável tem as mesmas médias de Birkhoff para o futuro que qualquer outro ponto que esteja na mesma folha estável. Ok? Então, estes limites, eles não dependem do ponto da folha estável. Ok? Certo? Mas, eu tenho uma certa medida que está definida nas folhas, na folha instável, onde eu sei que as médias de Birkhoff vão ser iguais que a ATP para certos pontos na folha instável. Porque eu sei que a minha medida se desintegra nessa folha instável, que ela é o Gips. Portanto, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que cada folha é estável tem uma mesma média de Birkhoff e tem, portanto, a mesma média de Birkhoff que o ponto onde ela intercepta a folha instável. Mas quase todos os pontos que estão nessa folha instável, não sei que o conjunto de vida positiva, têm todos a mesma média de Birkhoff. Concluo que todo o conjunto das folhas estáveis têm a mesma média de Birkhoff. Ou seja, todos os pontos da união das folhas estáveis têm as mesmas médias de Birkhoff para o futuro. Ok? Ou seja, o conjunto de pontos que têm as mesmas médias de Birkhoff para o futuro têm volume positivo. E isto é a maneira padrão de provar a existência de uma medida física para difiomorfismos quando eles não preservam necessariamente o volume. Eles podem não ser conservativos. A medida de Lebeck pode não ser invariante, mas se eu tiver uma medida invariante que se desintegre de maneira absolutamente contínua nas folhas instáveis, ok? E se por cada ponto da folha instável eu puder passar uma variedade estável e se essa foliação estável for absolutamente contínua, então eu vou estender a bacia dessa medida, a medida mi invariante passa a ter um conjunto de pontos cujas médias de Birkhoff no futuro são dadas pela medida mi, e esse conjunto passa a ter um volume positivo na variedade. Por causa da folhação estável ser absolutamente contínua e porque uma folha instável, uma folha transversal, a folhação estável, nessa seção transversal eu tenho um conjunto de medida positiva de pontos com as mesmas médias de Birkhoff. Mas estou trabalhando com a medida invariante, eu posso assumir que esse conjunto de medida positiva de pontos que tem as mesmas médias de Birkhoff numa certa folha instável tem as mesmas médias de Birkhoff para o futuro e para o passado. Lembra que o teorema de Birkhoff garante que eu tenho as mesmas médias de Birkhoff B que é Tp para o futuro e para o passado. E eu estendo essa propriedade para o futuro ao longo das folhas estáveis que vão cobrir um pedaço de volume positivo na variedade. Se, tem todos estes se's, se a folhação das variedades estáveis for absolutamente contínua. Se eu tiver uma aplicação agora conservativa de classe C mais alfa e se a medida de Lebeck que é invariante for uma medida hiperbólica, se ela tiver expoentes positivos e negativos. Então, este argumento diz que existe uma quantidade enumerável de componentes ergódicas para a medida de Lebeck. Porquê? Porque o argumento que nós falamos aqui diz que cada componente ergódica vai essencialmente ter uma bacia, vai ter um conjunto de medida positiva onde as médias de Birkhoff são dadas por essa componente ergódica. Portanto, todo canto de componente ergódica tem uma bacia com volume positivo. Como eu estou numa variedade compacta, variedade com volume finito, basta que o volume seja finito, se o volume total é finito da variedade. Então, o número de distintas componentes ergódicas vai ter que ser enumerável porque cada uma delas está associada a um conjunto de volume positivo na variedade, que é a sua respectiva bacia ergódica. Como uma aplicação destas ideias de componentes ergódicas, temos a ergodicidade do fluxo geodésico. Porquê? É bom porque o fluxo geodésico, numa variedade de dimensão finita compacta, riemanniana, com a curvatura seccionalmente negativa, é um fluxo uniformemente herbólico. De fato, é um fluxo de Anósof, como nós costumamos dizer, porque isso foi demonstrado, é conhecido desde a tese de Anósof, a tese de doutorado de Anósof, e nessa tese, ele mostra que, de facto, além do... mostra que realmente a variedade estável é absolutamente contínua. Foi a primeira vez em que foi destacada essa propriedade. Mostrou que a variedade estável é absolutamente contínua para o fluxo geodésico de uma superfície riemanniana compacta à dimensão finita, desde que ela tenha a curvatura seccional negativa, estritamente negativa em todos os pontos, foi o que ele provou, e a medida de Liu-Vil, a medida natural de volume no espaço onde vive o fluxo geodésico, que é o fibrado tangente unitário. Nesse fibrado tangente unitário tem uma medida de volume natural, induzida pela métrica riemanniana, que é conhecida como de Liu-Vil. Então, essa medida de volume, que é finita, nós podemos assumir que é uma probabilidade, e esse fluxo, o fluxo geodésico é transitivo. Então, juntando as peças e os argumentos anteriores, nós concluímos que a medida de volume, nesse caso, é um fluxo conservativo, é uma dinâmica conservativa, ela tem apenas uma componente ergódica, porque pelo que nós vimos atrás, as componentes ergódicas vão ser em quantidade inumerável, mas temos uma preservação de volume, temos um sistema que é uniformemente hiperbólico, em particular, não uniformemente hiperbólico, e as variedades estáveis sendo absolutamente contínuas, isso nos garante aquela quantidade inumerável, no máximo, inumerável de componentes ergódicas, mas, além disso, lembrem que cada componente ergódica é construída a partir de uma variedade instável, onde nós temos uma desintegração absolutamente contínua da nossa medida. Mas uma variedade instável, nós podemos tomar um disco instável, ou seja, um pedacinho que é aberto dentro dessa variedade instável, é uma interseção de uma aberta do espaço com um pedacinho da variedade instável, e nessa interseção quase todos os pontos estão na bacia da medida, por causa da desintegração, que é absolutamente contínua. Ao tomar as variedades estáveis por todos esses pontos, nós vamos obter algo com volume positivo na variedade, como já foi explicado, mas, além disso, como as variedades estáveis, neste caso, as variedades estáveis neste caso, são de tamanho uniforme, elas cobrem essencialmente um aberto, módulo zero. Resulta, portanto, que se eu tiver uma órbita densa no sistema, como eu tenho, este fluxo, o fluxo geodésico, ele é transitivo, no caso, uma variedade compacta, com a curvatura seccional negativa, sendo o fluxo geodésico transitivo, então, esses abertinhos, onde QTP, eu tenho uma componente ergódica da medida de volume, e esses abertos, eles vão ser conectados pela órbita transitiva. Mais explicitamente, se a órbita transitiva passa em um desses abertos, e depois em outro aberto, o que nós vamos ter é um difiamorfismo, o fluxo, vai levar uma vizinhança dentro de um dos abertos, onde QTP, eu tenho uma componente ergódica da medida de volume, e esse aberto vai ser, então, vai ter uma vizinhança que vai ser enviada difiamorficamente pelo fluxo, em outro, outra componente ergódica, outro aberto de outra componente ergódica. E, nós sabemos também que, sendo um fluxo diferenciável, então, um conjunto de medida total num abertinho é enviado num conjunto de medida total na sua imagem. Portanto, se eu tenho que QTP num determinado aberto, não é? QTP num determinado aberto, eu tenho que as médias de Birkhoff são dadas por uma certa medida, então, na imagem desse aberto, por invariância do conjunto das bacias de uma determinada medida, por invariância, a imagem, quase todos os pontos da imagem, no caso, que eu estou tomando algo que é QTP em relação à medida de Lebeck no domínio, a imagem por um difiamorfinho vai ser também QTP na imagem, QTP na imagem e eu vou ter as mesmas médias de Birkhoff. Mas, nesse lugar, eu estou num aberto de outra componente ergótica, onde, também, QTP, as médias de Birkhoff são dadas por uma outra medida. Concluímos que as duas medidas têm que ser iguais, as médias de Birkhoff têm que ser as mesmas. Como eu faço isto? Se eu tiver uma órbita que é densa, então, eu vou conectar deste jeito todas as componentes ergóticas. e, portanto, só tenho uma componente ergótica e concluímos que a medida de Liu-Vill neste contexto é ergótica. Portanto, eu tenho um sistema conservativo ergótico. E, para essa demonstração, foi essencial usar a continuidade absoluta da foliação estável. Isso foi apontado pela primeira vez na tese de doutorado do anosa de 1967 e, por isso, os sistemas que são globalmente hiperbólicos se chamam sistemas de anosa. Ok? Em seguida, vamos entrar agora na prova do resultado da continuidade absoluta. como é que nós provamos que a foliação laminação estável é absolutamente contínua. em seguida, em seguida. O que é isso?